No livro dos Papas da Igreja, encontramos registrado que o Papa Caio nasceu na Dalmácia, atual território da Bósnia, de família cristã da nobreza romana, ligada por parentesco ao imperador Diocliciano, irmão do padre Gabino e tio de Susana, ambos canonizados. Caio foi eleito no dia 17 de dezembro de 283. Governou a igreja durante 13 anos, num período de longa trégua nas perseguições antes cristãs, que já vinham sendo bem atenuadas. Também ocorria uma maior abertura na obtenção de concessões para as construções de novas igrejas, bem como para as ampliações dos cemitérios cristãos. Ele contou com a ajuda de seu irmão, padre Gabino, e da sobrinha Susana, que se havia consagrado a Cristo. Antes de ser escolhido o Papa, os dois irmãos sacerdotes tinham transformado em igreja a casa em que residiam. Lá, ouviam os aflitos, pecadores, auxiliavam os pobres e doentes, celebravam as missas, distribuíam a Eucaristia e ministravam os sacramentos do batismo e do matrimônio. Isso porque a igreja não tinha direito à propriedade, pois não era reconhecida pelo império. O grande contratempo enfrentado pelo Papa Caio deu-se no âmbito interno do próprio clero, devido à crescente multiplicação de heresias, criando uma grande confusão aos devotos cristãos. A última, pela ordem cronológica, na época, foi a de Mitra. Esta heresia era do tipo maniqueísta, de origem asiática, pela qual Deus assumia em si a contraposição celeste da luz e da treva. Tal heresia, e outras, ele baniu por completo, criando harmonia entre os cristãos. Conforme antigos escritos da igreja, apesar do parentesco com o imperador, o Papa se recusou a ajudar Diocleciano, que pretendia receber a sobrinha dele como sua futura nora. Segundo se verificou nos antigos escritos, esse teria sido motivo da ira do soberano ao assinar o severo decreto que mandou matar todos os cristãos, começando pelos três parentes. Papa Caio morreu decapitado em 22 de abril de 296. A igreja confirmou a sua santificação e o seu martírio pelo fato de Diocleciano ter encerrado por completo as perseguições somente no ano 303. As suas relíquias foram depositadas primeiro no cemitério de São Calixto, depois, em 631, foram transladadas para a igreja, que foi erguida no local da casa onde ele viveu, em Roma. A igreja o reverencia com o culto litúrgico marcado para o dia da sua morte. São Caio, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. A igreja o conhecimento com o culto litúrgico marcado para 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 o culto lit